Cristo conteste, és meu querer, Tua vontade sempre fazer. Vale-me forte pra resistir, Duras fraquezas que possam vir, Cristo conteste, és meu querer. Mas não te dá-me de vida a ter, Vale-me firme, Cristo meu Deus, Pra não deixar, sem dar os céus, Cristo conteste, és meu querer. Todas as minhas faltam vencer. Vale-me forte pra durar, Para a vitória sempre ganhar.